Abertura máxima, oferecimento, fibra, para quem quer mais que um simples diploma. Era uma vez, um bravo cavaleiro. Aquele que não recuaria diante de qualquer desafio. Aquele que protegeu o reino dos magos por milhares de anos. E aquele cavaleiro era... Sou eu, UFO! Eu sou mais forte! Quem derrotou o cavaleiro? Um bravo cavaleiro é o cavaleiro. Será que ele conseguirá escapar? Ah! 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 Quem é você? Eu sou... Eu sou o UFO! Eu sou o UFO! Eu sou o UFO do Reino dos Magos! Eu também sou o UFO, mas eu sou desse mundo! Então o boato sobre outro mundo é verdade! Como assim outro mundo? É! O boato sobre o mundo paralelo existe há centenas de anos! Muita gente falou sobre isso, mas eu nunca pensei que fosse real! Até agora! Mundo paralelo? Deixa isso pra outra hora, porque agora eu vou explorar essa terra! Mas primeiro, preciso da sua fantasia! Peraí! Peraí! Você não me pega! O que é isso? Deve ser o quarto dele! Peraí! Rápido! Me ajude a me vestir! A gente sempre se veste sozinho! Tá falando sério? Sim! O guarda-roupa tá ali! É! Tá bom! O que você tá... Perfeito! Uau! A gente tá totalmente igual! O que é esse ursinho? O que é esse ursinho? Olha o meu poder! Não preciso disso! Não preciso disso! Onde você tá indo? Peraí! Uau! 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 Ah! Como você ousa... Grrrr! Olha pra você! Olhar! Você veio aqui também? Essa é a minha irmãzinha Você conhece ela? Essa é minha mãe e meu pai Nossos mundos são realmente os mesmos Já tô indo Lucy, olha isso Eu também consigo fazer isso Uau, ele é um cavaleiro mesmo Vamos lutar contra o dragão do mal Ufa, a gente tá te esperando no parquinho Vem rápido Eu já volto Vai, vai, vai Ei, espera por mim Onde ele tá indo? Mais alto Mais alto, Lufo Tô tentando Lufo Onde ele tá indo? Não faço ideia Uma maçã Olá Vem, vem aqui comigo Por que você tá aqui? Você deixou a Lucy sozinha em casa? Não se preocupe Dê uns brinquedos pra ela Fica aqui Eu cuido disso Tô indo Uma maçã acabou de cair da árvore Olhem aqui Oh! Oh! Wow! Wow! Hmm! Yeah! Uh-huh! 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 Wow! Hmm! Ah-choo! Uh-huh! 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 Yeah! Ele é muito legal Obrigado, Ufo Ei, Ufo Pra você Bando e Cat são muito legais nesse mundo Quero ser amigo deles também Sim, eles são muito legais também Vem aqui Ufo O que você está fazendo aqui? O que será que ele tem na mão, hein? Essas maçãs não são suas Então vão ser minhas Me devolve Oh, não! Minha manso! Rápido! Pega eles! Como você fez isso? É o poder de cavaleiro Tudo bem, vamos lá Peraí É muito legal ser um cavaleiro Não se trata só de ser legal Você também tem que enfrentar muitos perigos Me divertir Me diverti muito hoje Graças a você Peraí, você está indo agora? Faz bastante tempo que eu estou aqui É hora de voltar O que é essa coisa? O que é essa coisa? Esse cristal é como um portal para os nossos mundos É também o único jeito de eu voltar A gente vai... O que é essa coisa? Você está indo lá? Ufo, você ainda tá aí? A Lucy já... Ah, não! O que vai acontecer com o Ufo? Aguarde o próximo episódio no próximo sábado!